E aí, galera? Galera do meu canal do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Hoje a gente está com uma Audi A3 Sedan, igual eu mostrei do lado de fora do vídeo, 2016 E essa é a nacional, ela vem sem volante multifuncional Vem com esse volante aqui, ó Está vendo? Sem botões, né? Aqui é o chicotinho que estava, eu tive que trocar, né? Porque esse aqui é com controle E eu vou mostrar o funcionamento aqui para vocês Eu fiz tudo padrão, tudo programado para funcionar no sistema padrão do carro Deixa eu abaixar o volume aqui Mostrar aqui para vocês o funcionamento Primeiro eu vou mostrar a iluminação, né? Vermelhinha, ó Que é o padrão, né? Da Audi aqui Desse modelo O dimer Ó, pode ver que abaixou a iluminação Vou aumentar agora Está meio claro aqui, mas dá para ver que aumentou a intensidade, né? Olha lá, abaixou Aumentou Certo? Tudo certinho Volume mais, né? Volume menos Mute Navegador Funcionando perfeitamente Aqui embaixo também segura entre navegador Ele funciona também no som original Né? Só que aqui está instalada uma multimídia Mas ele também funciona no rádio original também É, aqui, ó Computador de bordo, ó Mostrar aqui, ó Rádio, está vendo? As rádios você escolhe assim, ó Você vai para cima, para baixo Vou trocar aqui, ó Vou dar 105 aqui Perfeitinho, está vendo? Aí você aperta no meio e dá ok Aí se quiser voltar, você vai lá, ó Você pode escolher telefone aqui para poder ligar também Né? Só dá ok Que aí você liga para a pessoa É, os rádios que nem eu mostrei E o computador de bordo, ó Você escolhe aqui as funções que você quer, né? Que tal? Aí você aperta aqui, essa função aqui Ele muda lá, ó Programação de eficiência Velocimento digital Almoçador reduzido Tudo isso bonitinho, ó Velocimento digital Mostrar agora o câmbio para vocês Aqui você põe no No Tiptronic, né? E aí, dá para ver lá trocando, ó Certo? Foi para o 2 Voltei para o 1, ó Está vendo? Dá para ver legal aí, ó 2 Porque o carro está parado, né? Ele andando, vai trocando Um mais Aqui só vai até a segunda parado E se tiver no D também Dá para você reduzir E ir trocando Nas borboletas também Não precisa necessariamente Polar no Tiptronic E é isso aí, galera Bozina funcionando perfeito Tudo certinho E é isso aí Para quem tiver mais dúvida Quiser saber do nosso trabalho Eu vou deixar o número embaixo No link, né? Do vídeo O número da loja O WhatsApp O que vocês precisarem E eu puder ajudar aí Eu estou à disposição Beleza, galera? Um forte abraço a todos Muito obrigado a todos Aí chegamos a 10 mil inscritos no canal Um milhão e meio de visualizações Eu agradeço muito Para mim isso é muito Estou muito feliz Muito satisfeito E é o que dá o fôlego A gasolina aí Para o meu trabalho aí Ir para frente E estar fazendo o melhor aí Para vocês Beleza, galera? Um forte abraço aí Da MS Saud Que Deus abençoe a vida de todo mundo E estamos juntos sempre aí Forte abraço Valeu!